Pais amados, tudo bem? Sou o Pastor Peniel e é uma alegria poder estar com você falando um pouco mais sobre o trabalho de missões. Nós estamos aqui com um projeto de colocar todo dia um vídeo falando sobre a vida de missões. Em três minutos, vou parar de enrolar aqui que eu só tenho três minutos. Hoje eu quero falar sobre o evangelismo intercultural, ou aquele que é o missionário que a gente chama, o missionário no âmbito de evangelismo intercultural. E por que o missionário é chamado de evangelista intercultural? Bom, primeiro, eu quero dizer que eu não estou aqui confrontando a ideia de que, por exemplo, no Brasil é muito comum chamar pessoas, esses irmãos que pregam nas igrejas e são missionários. A gente não está aqui confrontando ideologias, nomenclaturas que são dadas, não. Mas no nosso vídeo aqui, nós somos focados ao evangelismo intercultural. É aquela pessoa que vai sair do seu ambiente de cultura e ela vai para uma outra cultura levar o evangelho. Para isso precisa uma preparação e precisa ter um certo conhecimento. Para isso aí, senão, vai fazer muito pouco. Às vezes a pessoa acha que vai fazer, mas aí a realidade é outra, bem diferente. Você, na prática, e a gente vai estudando um pouquinho e vê que não é assim. Então, o evangelista intercultural é isso aí. É aquela pessoa que sai do seu ambiente cultural e ela vai para um outro ambiente cultural com o objetivo de pregar o evangelho. Se ela está abrindo uma igreja, mas ela vai pregar o evangelho. Se ela vai desenvolver um trabalho evangelístico, ela vai pregar o evangelho. Se ela vai fazer um trabalho social, ela deve pregar o evangelho. Porque tem muita gente que diz, ah, eu sou um missionário, mas ela sai do seu ambiente, da igreja, e ela vai para um outro ambiente, desenvolve um trabalho social, trabalho social qualquer, e diz que está fazendo missões. Não, isso aí é um trabalho social, um trabalho humanitário. É uma coisa, tá? Não estou também desfazendo de trabalhos humanitários. Existem igrejas que fazem esse tipo de trabalho. Sai do Brasil, vão lá para a África e fazem trabalhos lá com médicos, levando comida, ajudando, fazendo alguma coisa assim, tá, 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 tudo bem. E depois eles retornam. São trabalhos humanitários. Agora, o trabalho missionário está sempre ligado à pregação do evangelho. Então, esse fator dele sair desse seu ambiente cultural e ele vai para um outro ambiente cultural para pegar o evangelho, seja lá, seja abrir igreja, trabalho social, sei lá, mas ele está nesse outro ambiente cultural, isso aí é o que a gente chama de evangelismo intercultural, é o que a gente chama também de missionário, tá? Então, vou deixar aqui, isso é importante a gente saber, né? Às vezes a gente fica comentando aqui, o pessoal fica, mas o que é isso? Que negócio é isso de evangelista intercultural, tá, né? Bom, no outro vídeo eu posso até falar sobre o que é ser um intercultural, essa questão, que é um outro tema. Eu vou deixar aqui na descrição, se você quiser também ter um pouco mais de conhecimento, tem na descrição aqui um link para que você possa ter acesso a vários outros vídeos onde eu falo sobre missões, tá bom? Então, vou deixar aqui, clica lá e eu creio que você vai crescer bastante no conhecimento de missões. Até mais!